Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com vídeo totalmente diferente daqueles vídeos que eu tô acostumada a montar aqui, a montar, ó, a montar, a mostrar aqui pra vocês que geralmente vem com vlogs na minha rotina, né, cabelo todo pro alto, que não tá tão bom assim não, mas tá melhorzinho. Hoje eu venho com vídeo que eu fiz com a Vanessa Moraes, eu sempre falo da Vanessa aqui, né, eu acho que deve ter uns 4 ou 5 vídeos que eu falo da Vanessa aqui, mas gente, é porque vocês precisam conhecer o canal dela, o canal dela é incrível, tem muito material legal, ela mora em Orlando, então ela mostra vlogs da vida dela lá também, tem um filhinho lindo chamado Miguel, e ela mandou essa caixinha misteriosa aqui pra casa que eu vou abrir junto com vocês, eu tenho que abrir em câmera, que é uma caixa que é entre amigas, aonde ela me mandou os produtos que ela mais gosta, os produtos que ela acha diferentes, produtos que de repente não tinha no Brasil, os produtos que ela tá usando bastante, não sei, produtos de amiga pra amiga, né, já que você me entende. E aí eu vou abrir isso aqui junto com vocês, vão ver qual os produtos que ela me enviou, eu enviei pra casa dela também uma caixinha misteriosa, igualzinha a essa, só com os produtos que eu selecionei pra ela, então se vocês tiverem curiosidade de saber o que tem na minha caixinha, a caixinha que eu enviei pra Vanessa, o link tá na descrição. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo logo antes que a Sofia corte, que eu tô gravando com ela dormindo. Começar, né, Vanessa, você embrulhou a caixinha todinha, eu não embrulhei minha caixinha não, minha caixinha ficou bem feinha. Gente, eu acho que o mais legal de tudo é essa sensação de que o que deve ter aqui. Eu fico nervosa, eu já tava curiosa, querendo abrir isso há muito tempo. Pode me matar, né? Ai, meu Deus. Quero gritar, mas não posso. Tem um cheiro maravilhoso, bota o perfume aqui também, né? Ai, que cheiro maravilhoso. Vou mostrar pra vocês como é que veio. Olha como que veio. Ai, ela mandou essa cartinha aqui. Ai, eu não vou chorar. Acho que a Vanessa, ela sabe o quanto ela é especial, sabe? A nossa conexão, a gente não se conhece há tanto tempo assim, mas foi uma conexão tão forte, gente, tão forte, que, ó, pra você ter ideia, a gente fala desde quando a gente acorda até a gente dormir, às vezes até de madrugada. Então, a coisa tá meio tensa. O melhor presente que eu recebi nesse ano foi a amizade da Vanessa. Ela é uma pessoa incrível, 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 incrível. Muito do bem, sabe? E vamos no primeiro. Eu não vou abrir o que tá escrito aqui, porque primeiro eu tenho que ver o que que é. Ai, depois eu olho a cartinha aqui, que ela deve estar explicando o que é. Eu tô rindo, porque eu tava precisando disso mesmo, que é, eu acho que é um kit pra fazer a sobrancelha, a sobrancelha. E, gente, pra quem não sabe, eu tenho até um vídeo aqui que conta sobre o que aconteceu com a sobrancelha, por que que ela é tão ruim assim, cheia de defeitos, por que que eu não faço muito na sobrancelha, e eu tava precisando de uma coisa dessa. E tem tudo! Tem até o shape pra você pintar. Vem pinça, vem... Nossa! Tá vendo aqueles moldezinhos? Isso vai me ajudar muito. Tem três cores de sombra, pinça, lápis e até escovinha. Adorei. Adorei. Escruto, né? Deixa eu ver o que ela escreveu. Hoje que mudei pra cá, comecei a me virar nos 30. Aposto que você também, em relação à beleza. Achei esse kit demais. Como também tenho feito isso em casa com esse kit, acho que talvez você goste também. Eu amei, eu amei, porque eu tenho esse problema da sobrancelha, eu nunca consegui fazer o desenho dela correto, porque eu já fiz micro pigmentação e fizeram muito escura e fizeram o contorno, o desenho totalmente errado. Vocês vão me ver usando aí. Vamos ver o próximo, gente. Olha aqui elas. Rumo aos 100 mil. Meu Deus! Que amor! Eu acho que isso só... Deixa eu abrir. Olha que delicadeza! Ela botou aqui rumo aos 100 mil inscritos, gente. Aí tem aqui o YouTube. Eu acho que isso é uma planner pra eu conseguir me organizar o adesivo do YouTube. Meu Deus! É isso mesmo! É os caderninhos pra eu conseguir me organizar e colocar todos os vídeos, as ideias que eu tenho pra vocês. Deixa eu ver. Eu acredito em você e sei que é capaz... Eu acredito em você e sei que é capaz... Esse é pra você anotar todas as ideias e colocar em prática com os 100 mil inscritos. Deixa eu falar mais alguma coisa. Ela é muito maravilhosa, gente. Muito maravilhosa. Vou batizar ele, vou colocar todas as minhas ideias, botar ali perto da minha bíblia, deixar as morações que vai dar certo esse ano. A gente chega aos 100 mil, a gente completa os 100 mil. Quem sabe a gente faz uma big festa aí dos 100 mil inscritos. Ai, eu acho que é esse que caiu. Esse eu conheço. Cara, eu já usei tanto esse. Esse eu conheço. Eu usava desse, mas eu usava um outro. De um outro... Deixa eu ver o cheiro. Nossa, que cheiro maravilhoso! Diminui os poros. Eu sei que essa marca é muito boa porque eu usava muito a máscara facial dela, que não é essa que eu tô vendo aqui, mas o cheiro disso... E ele vende nos Targets também. Então, pra vocês aí, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou deixar os nomes aqui embaixo. Ótima dica. Esse aqui de Apricor é, tipo, maravilhoso. É tipo esfoliante. Deixa eu testar. Eu amo produtos de pele. Eu acho que quem já tá aqui no canal sabe. Ai, tem um pirulito! O pirulito com escorpião, né? Até de maçã. Eu vou dar pra Sofia pra ver se ela tem coragem de chupar. Depois eu vou dar pra ela pra ver se ela vai chupar. Eu quero separar aqui. Os, ó, Vã, os papelzinhos vieram separados. Mas, de repente, se eu falar alguma besteira, é porque eu não coloquei nele. E, de repente, caiu e tal. Vamos ver esse. Depois eu leio os papéis, porque senão eu vou estar tirado por feio, né? Errado. É um gato! Não! Que lindo, gente! Ele é um porta-esponja. Não é? É isso mesmo. Deixa eu ver se é esse. Ah, esse aqui é o do pirulito, ó. Ela falou, você me mandou um pirulito de perentão. Tô te desafiando a comer esse pirulito inteiro. Só porque eu te amo, tá? Eu acho que eu vou conseguir comer inteiro, não. Eu dou até uma chupada. De vez que não tiver no final, eu taco isso fora. No way! Que coisa mais linda! Tu arrasou na sua caixinha. Que delicadeza! Olha esse porta-mel, gente! Olha isso! Ele tem uma abelhinha. Olha só, ele é assim. Ele tem essa abelhinha. Olha só, que coisa mais linda! Vou colocar ela na minha cozinha. Eu adoro mel. Eu coloco em panqueta e tal. Então, esse não resisti. Lembrei do bolinho de banana da Sossô. E isso é muito fofinho. Me lembrou também do projeto secreto. Eu acabei de pensar nisso, sabia? Quando eu olhei, eu pensei nisso agora. Mas elas vão saber no futuro. Ai, meu Deus! Eu amei! Coisa mais fofa, mais preciosa. Ai, que beijosinha! Esse aqui tá agarradinho certinho. É uma máscara. Máscara de rosto, sabe? Que faz limpeza de pele. Mas com purpurina. Com glitter. Com certeza eu vou colocar pra vocês aí. Eu testando essa máquina. Essa máquina. Essa máscara. Ela é uma máscara de carvão. Mas que tem glitter, sabe? Olha! Adorei, adorei. Deixa eu ver se tem cheiro. Nossa, tem cheiro de coco. Tem cheiro bom. Achei que não teria. Porque é por causa do carvão, né? Que é de carvão. Esse eu vejo as blogueiras famosas usando. E como sei que você será uma muito famosa. Quero ver você brilhando como elas. Com esse produto. Sua linda! Nossa, eu não conhecia. Tá vendo? Eu estava com medo de não encontrar produtos. Todos aqui praticamente eu não conhecia. Só esse creminho aqui. Que eu meio que conhecia. Mas esse eu não conhecia. Ai, cara. Que carinho. Eu adorei. Eu quero testar já. Porque eu nunca vi esses com brilhinhos. Uma coisa aqui dentro também, ó. Ai, esse é pro nariz. Eu sempre quis usar essas tirinhas que colocam no nariz pra tirar o cravo, sabe? Doida pra testar. Agora eu sempre quis. E agora eu tenho. E esse aqui. Ah, agora eu só sei porque você me pediu isso. Esse daqui, gente, é um... Eu nunca usei, na verdade. Não sei se eu vou conseguir focar direito. Porque eu tô com essa câmera nova. E eu não tô sabendo lidar muito. Mas são umas navalhazinhas. Que você pode usar tanto pra parar a sobrancelha. Quanto pra esfoliar a pele, sabe? Você vai passando assim, bem devagarinho no rosto. E eles tiram a primeira camada da pele. Tipo, não é a pele. Como é que fala? A pele morta. Que tem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Qual é o próximo? Vamos ver. Nail Polish Remover. Esse eu já conhecia, mas não dessa marca. Que ele é demais. Removedor de esmalte e lencinho. Então, tipo assim, você joga isso aqui na bolsa. Você tá com o grout descascando. Vai encontrar alguém. Ou resolveu ir pra algum evento. Esse é da L.A. Colors. E parece que deve ter cheirinho de morango. É que tem cheirinho de morango. Vamos saber como que é os lencinhos. Porque quem não usou ainda, que eu acho que vende no Brasil. Nossa, que gente. Que cheiro. Tá vendo? São vários lencinhos aqui dentro. Que você pega e tira o seu esmalte. Super fácil e prático. O recadinho dela. Esse eu usava muito no Brasil. Facilitava muito na correria do dia a dia. Quando começou a descascar, é só pegar ele e tirar o esmalte. É ele mesmo. Vamos para o próximo. Vamos. Ui! Eu vou chorar. Gente, só tem coisa fofa. Olha isso. Meu Deus do céu. Quem me conhece? Quem é velho aqui no canal? Né? Quem tá aqui no canal há muito tempo. Quem me segue no Instagram. Pra quem não me segue, o Instagram tá aqui. Sabe que eu não começo. Tive que consertar aqui. Porque a câmera do nada parou de funcionar. Mas o que eu tava falando dessa caneca, gente. Quem me conhece sabe que eu sou fascinada por café. E eu não começo meu dia sem café. E essa daqui vai fazer eu beber muito mais café, né? Parei. Parei. Olha, ainda bem que eu abri isso. Olha só. Ela mandou o kit todinho. Meu. Do Starbucks, ó. Sou louca. Amei, 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 amei. Gente, muito lindo. É de vidro. Coisa mais preciosa. Deixa eu pegar aqui a caixa porque... Tinha caído, né? Acho que eu já até sei que tem esse aqui. Ela mandou mais café. Mais o kit do Starbucks. De baunilha, o que eu amo. Não, cara. E o café... Esse lembrei demais do seu projeto secreto. E com o café tudo fica mais legal. Queria que fosse branquinha, mas não tinha. Vi que você falou no vídeo que tinha acabado as cápsulas. Meu amor, você é tão linda. Nossa, olha quantas cápsulas ela me mandou. E mais esses... É... Sachezinhos do Starbucks. Tipo assim, ela me mandou o kit completo pra eu montar o meu café. Se isso não é amiga, eu não sei o que é. Olha só. E ela falou do projeto secreto por causa da abelhinha. Nossa, que lindo, cara. Que amor. Esse aqui, gente, é do gatinho, ó. Como você me disse que também não se acostumou com a máquina de lavar louças. Não me acostumei, gente. Eu odeio a máquina de lavar louças. Todo mundo fala. Funciona, é o produto que você tá usando. Eu já usei 300 produtos e ele continua não lavando direito. Então eu só desisti da máquina. Aí ela falou. Como você me disse que também não se acostumou com a máquina de lavar louças. Quando vi isso, já pensei que ele poderia animar e deixar mais divertido o decor da sua pia. Espero que goste. Que é a esponjinha com o gatinho que eu tinha mostrado pra vocês. Gente, olha isso. Olha esse melzinho. Não. Parei. Parei. Porque a caixa que eu mandei tem muita coisa legal também. Mas ela foi muito criativa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim. De repente a gente pode fazer uma caixinha do verão. Ou uma caixinha do Miguel pra Sofia e Sofia pro Miguel. Imagina. Que coisa mais fofa. Deixa aqui, ó. Essas sugestões aqui embaixo. Não esquece de ir lá no canal da Vanessa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau.